Para atrair investidores com segurança jurídica, o governo do estado apresentou no Palácio Piratini projeto de lei que cria a política estadual do carvão mineral e institui o polo carboquímico do Rio Grande do Sul. O potencial de investimentos é superior a 4 bilhões de dólares. O mais importante, além de discutir com a sociedade a implantação do polo carboquímico através do projeto de lei, é dar segurança jurídica para que os empreendedores entendam que tem um ambiente confortável para investir o seu recurso neste empreendimento que nós compreendemos que vai mudar o panorama econômico do nosso estado. Para nós termos uma ideia, é um investimento de 4.4, complexo inicial, de forma completa para os insumos que nós mencionamos, que é fertilizante, metanol, gás natural. Nós estamos trabalhando aí com uma ordem de 4.4 bilhões de dólares. Então é um capital muito intensivo e que se o ambiente não for seguro o suficiente, aí você tem dificuldade de atração desse investimento. Nos próximos dias 29 e 30, a Fiergs fará seminário para começar a atração de investidores. A Fiergs vai fazer, juntamente com o governo do estado, um grande evento, justamente isso, para mostrar as benessas do que tem o carvão para que nós acabamos, uma vez por todas, com esse mito que o carvão não é, o carvão gaúcho não é viável. A Fiergs está junto com o governo tentando modificar esse quadro e trazer investidores para que eles venham investir e que nós tenhamos um grande polo aqui no estado. O governador José Ivo Sartori está confiante no futuro do carvão gaúcho. Esse resultado do encaminhamento do projeto de lei para a instituição do polo carvão químico no Rio Grande do Sul já é mais um resultado desse trabalho executivo, não apenas do governo, mas de todos os setores interessados. Eu tenho certeza que isso também vai ajudar a reduzir a nossa dependência externa para insumos, para a agropecuária, para a indústria, além de promover o desenvolvimento econômico sustentável a partir do uso do carvão mineral. Música 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 Música